Agora nós vamos falar sobre o que se comemora no feriado de hoje. O trabalho ocupa as pessoas, garante o sustento, dá orgulho e dá dignidade. Mas às vezes pode trazer problemas, algumas profissões deixam as pessoas estressadas. Mas tem como dar um jeito nisso? Ricardo diz que tem, por isso ele não falta a fisioterapia. Para dar uma aliviada, para tentar tirar o estresse. São muitas as queixas com o trabalho. O perfil de pessoas que tem que trabalhar e não podem escolher o trabalho, é uma obrigação, é algo penoso fazer. E mesmo de pessoas que puderam escolher uma faculdade, puderam escolher a profissão, adoram a profissão. Mas ainda assim, em alguns casos, pela questão de você trabalhar muitas horas por dia, a pessoa começa a ficar pesada. Aquilo está realmente tomando tanto tempo que deixa de ser algo prazeroso em alguns casos. Mas o que estressa tanto no trabalho? O relacionamento do trabalho, cobrança exagerada por resultados em alguns momentos. O Ricardo é empresário, compra produtos em dólar. E adivinha, a cotação da moeda americana nas alturas disparou também o estresse dele. Estou sempre brigando com meus fornecedores para ter um preço melhor para poder repassar para os meus clientes. E isso deixa a gente muito estressado. Mas e para o corpo, que reflexos isso tem? É bem comum a gente ter bastante tensão na região cervical. Então, por exemplo, essas musculaturas aqui que eu estou expondo para vocês, bem frequentemente elas ficam com muita tensão. São músculos de movimento e que conforme a gente fica com o estresse, podendo gerar ansiedade, medo, até mesmo estado depressivo. Para tratar os pacientes que sofrem com o estresse no trabalho, o Dr. Diego usa algumas técnicas. Uma delas é essa. Com as mãos, ele puxa de leve o pescoço do paciente. Isso alivia a pressão na coluna e também na cervical. E parece que funciona. Só de olhar a gente já percebe. A acupuntura ajuda muito também. Isso seria um estímulo bem comum para a gente fazer um tratamento de alívio de ansiedade. Ele está misto, tem inserção de agulhas, eletroacupuntura e um microsistema. E depois da sessão, quanta diferença? Realmente, depois que a gente faz uma sessão de acupuntura, se fica bem mais relaxado. Se sente o corpo mais aliviado, a cabeça fica mais livre. Sempre ajuda, sempre ajuda bastante. Menos irritado. Ah, muito menos irritado. Com certeza.